Música Sei que a minha hora vai chegar Sei que Deus vai abençoar E pra quem riu de mim vai ter que aplaudir Quando é me sinto ao de chegar Não é por fama, puta ou dinheiro Que eu tô nessa porra aplicada Ligeiro, para de falar Abre espaço pro trem passar Sempre na cautela Pra ver quem é quem Que eu sei que na maldade Vários vem Que eu sei que na maldade Vários vem Ô mano, obrigado pela oração Peça a Deus que me dê proteção Peça a Deus que me dê proteção Ô mãe, obrigado pela oração Peça a Deus que me dê proteção Peça a Deus que me dê proteção Sei que tem vários tramando meu fim Mas Deus me protege pra eu não cair Obrigado pela oração Peça a Deus que me dê proteção Sei que a minha hora vai chegar Sei que Deus vai abençoar E pra quem riu de mim E pra quem riu de mim Vai ter que aplaudir Quando é me sinto ao de chegar Não é por fama, puta ou dinheiro Que eu tô nessa porra Fica ligeiro Para de falar Abre espaço pro trem passar Sempre na cautela Pra ver quem é quem Porque eu sei que na maldade Vários vem Porque eu sei que na maldade Porque eu sei que na maldade Vários vem Ô mãe, obrigado pela oração Peça a Deus que me dê proteção Peça a Deus que me dê proteção Sei que vai faltar Sei que a minha hora vai chegar Sei que Deus vai abençoar E pra quem riu de mim Vai ter que aplaudir Quando é me sinto ao de chegar Sei que a minha hora vai chegar Sei que Deus vai abençoar E pra quem riu de mim Vai ter que aplaudir Quando é me sinto ao de chegar Não é por fama, puta ou dinheiro Que eu tô nessa porra Fica ligeiro Para de falar Abre espaço pro trem passar Sempre na cautela Pra ver quem é quem Porque eu sei que na maldade Vários vem Porque eu sei que na maldade Porque eu sei que na maldade Vários vem